Olá! Começa agora pela sua TV Ceará, o programa de ideias, com muita música e informação para você que está em casa. E atenção, se você é dona de casa ou mora em condomínio e utiliza o gás GLP, mais conhecido como gás de cozinha, fique ligado, porque no programa de hoje, todas as informações e esclarecimentos a respeito do transporte, armazenamento e uso deste gás. Também vamos falar sobre o combate à venda ilegal de gás de cozinha aqui no Estado. E no quadro musical, um grande show com o cantor, tecladista, Jasivan. Demore muito para te encontrar, agora eu quero só você, teu jeito todo especial de ser, fico louco com você. Tudo isso aqui, no Entre Ideias. O Entre Ideias dessa semana vai falar sobre o combate e a venda ilegal do gás de cozinha aqui no Estado e sobre os cuidados que nós devemos ter no transporte e armazenamento do botijão. Um assunto muito importante e que requer muita segurança. Sobre o assunto, eu converso agora com o promotor de justiça do DECOM, Ceará, João Gualberto. Com o presidente do Sindicato dos Revendedores de Gás do Estado do Ceará, Francisco Luciano Queiroz Holanda. E com o major Marcos Gomes, analista de projetos de atividades técnicas do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará. Também está com a gente o cantor e tecladista, Jasivan Cardoso. Sejam todos bem-vindos ao Entre Ideias. Como é que está a fiscalização aqui no Estado? Fiscalização de gás de cozinha no Estado do Ceará é de outubro, né? Porque diariamente o DECOM está combatendo essa atividade ilegal. E esse combate é antigo, né? Antes de conquistar o poder de polícia, o DECOM, através do antigo Civil Especial de Defesa Comunitária, ele já fazia esse combate, aliado ao Corpo de Bombeiros. E ao conquistar o poder de polícia, através do Programa Estadual de Proteção de Efeito Consumidor, DECOM, essa atividade de combate foi intensificada. Porque aí nós, além de autuar o estabelecimento, são apreendidos os botijões e, além do mais, é aplicada uma multa que varia de R$ 600 a R$ 9 milhões. Como é feita a fiscalização do transporte e do armazenamento do gás? O Ministério Público, através do DECOM, é um dos grandes órgãos fiscalizadores no Estado do Ceará. Fora isso também, os órgãos de trânsito estão começando a fiscalizar os veículos. Recentemente, houve algumas blitzes aí e apreenderam alguns veículos que não estavam dentro dos padrões. Quanto à questão do armazenamento, a Agência Nacional de Petróleo, como o DECOM, a Corporação do Corpo de Bombeiros, estão diretamente fiscalizando, intensificando essas fiscalizações. Agora, no mês de março, a Agência Nacional de Petróleo, junto com o Ministério Público e a Cefaz e o Inmetro, fizeram várias fiscalizações no Estado do Ceará. E, constantemente, mensalmente agora, a agência também está vindo. Porque a agência, quando vem ao Estado do Ceará, ela fiscaliza tanto os postos de gasolina, como também as revendas de gás. E isso fora o que quase todo dia o Ministério Público também está em campo. Conversa agora com o Major Marcos Gomes. O que pode e o que não pode em relação ao transporte? Lá no Corpo de Bombeiros, nós possuímos normas técnicas. E essas normas, muitas das vezes, estão mais para o armazenamento do GLP, manipulação e utilização. Para o transporte, existe a relação do Ministério do Trabalho, uma relação específica que ela diz que o GLP deve ser transportado em um carro, no carro que seja legalizado, com os índices de segurança básicos, para se realizar o transporte. E, dentre esses índices... Quais os índices de segurança básicos que o senhor está falando, que eu queria que o senhor enumerasse? Certo. Ele deve ser registrado junto à Agência Nacional de Transporte Terrestre. Ele deve ter placas e painéis de segurança. Deve ter extintores de incêndio e índices de segurança básicos, no caso de acidentes. Esse é o tipo de transporte adequado para o transporte de putijões do GLP? Sim. Ele deve ter uma numeração, que essa numeração tem um número específico da ONU, né? Então, cada carro, cada veículo que vai transportar, deverá possuir o painel de segurança. A sua numeração para, no caso do acidente com o GLP, ele esteja identificado rapidamente, né? E o atendimento à ocorrência pelo Corpo de Bombeiro, seja tomada todas as medidas de segurança para que não haja uma explosão, ou um princípio de incêndio, ou um derramamento, ou um vazamento de grandes proporções em relação ao leitor. O Corpo de Bombeiro está sendo eficiente quando existe um acidente dessa natureza? Eles chegam lá em quantas horas, em quantos minutos? Hoje, o trânsito em Fortaleza e as demais capitais brasileiras está muito complicado, né? Mas, assim, nós temos uma resposta rápida. Desde que ela seja bem direcionada, né? Quando, no caso de uma ligação direcionada ao CIOPS, né? O nosso centro de operações, ele deverá ser clara, objetiva, né? Mostrando onde é que deve ser, qual é a rota mais fácil para se chegar até a ocorrência e dados da ocorrência, né? Se possui vítima, se já foi feita alguma medida preventiva. E esses dados são importantes, que a pessoa que está ligando também deverá ficar no local para poder repassar mais dados. Então, a gente sabe que o tempo é um fator determinante, né? Mas, a gente, se realmente tiver um acionamento rápido, com certeza o curso de bombeiro vai dar a resposta dentro do possível. Quais as normas de segurança que devem ser atendidas pelos revendedores? Existe uma legislação utilizada pela Agência Nacional do Petróleo, que foi feita pela ABNT, 15514. Então, ela é quem regulamenta as condições mínimas de segurança que uma revenda deva possuir. Então, a legislação especifica tudo, armazenamento, deslocamento, distanciamento, tudo dentro de uma revenda. É permitido armazenar gás em grande quantidade? As revendas são classificadas por classes. Por exemplo, classe 1, até 40 botijões. Classe 2, 120. Classe 3, 480. Classe 4, 960. E classe 5, 1920. E também existe a classe 6, que já é 3 mil botijões. Em Fortaleza, nós só temos duas classes 6. Restantes todas, a maior parte é classe 3, classe 4. É, nós temos também os condomínios, né? Residenciais, comerciais, a própria dona de casa, né? Às vezes, compram gás que realmente podem trazer problemas para dentro de casa. Por exemplo, qual a quantidade mínima de gás, quantos botijões elas podem comprar com segurança? Olha lá, comprar o consumidor tem direito, na hora que necessita de um gás, de solicitar o produto. Essa questão de armazenamento, existe uma legislação onde diz que a dona de casa pode manter dentro da sua residência até 5 botijões. Mas desde que obedeça as normas de segurança. Quer dizer, 5 botijões justamente está dentro das normas de segurança? Não, 5 botijões devem obedecer as normas de segurança. O que seria? Os distanciamentos, local ventilado. Não está próximo a ralos, a energia elétrica. O certo é, você quando compra um fogão, você não liga 2 botijões, você só liga 1. Então, o mais aconselhável é que a dona de casa mantenha na sua residência um botijão. Porque toda vez que ela precisa do gás, não leva 15 minutos para chegar o produto na residência dela. E não só uma marca, todas as marcas, todas as distribuidoras e revendas hoje possuem 0,800. Nenhuma área de Fortaleza corre risco de ser mal atendida. Pois são muitas revendas. Só dentro de Fortaleza são 222 revendas para atender a população a qualquer momento. E hoje nós temos outro tipo de utilização do GLP, que é os condomínios, que são os P-190. Que é conhecido hoje comumente como gás a granel. Esse é abastecido por caminhões tanque. Mas o P-13, o aconselhável para ter uma segurança, é um botijão. Se tiver dois, o outro tem que estar num local ventilado. Não se deve usar botijão dentro de armário, nem guardá-lo dentro de armário. Botijão tem que ser num local ventilado. Pois o gás GLP é mais pesado do que o ar. Quando ele sai do botijão, a tendência dele é ir para o solo. E ele fica ali. Se não tiver ventilação, ele vai ficar ali acumulado. O botijão não explode. A explosão é esse gás que está no solo. E agora eu converso com Gésivã, conhecidíssimo nas noites cearenses. Gésivã, conta um pouquinho da sua história musical. Tudo bem, Olavo? Beleza. Prazer estar aqui no seu programa, que eu sempre assisto e vejo alguns companheiros meus aqui. Eu faço casamentos, cerimônias, toco em alguns restaurantes aqui de Fortaleza. Dallas Pizzaria, o Alpendre da Vila, nos finais de semana, no sábado e domingo, e na sexta no Dallas Pizzaria. E festas fechadas, né? Particulares. Como casamentos, cerimônias, aniversários. E o que te levou ir para a música? É coisa de... desde criança, né? Eu já cresci com... Pai era músico? Meu pai é músico, é. Meu pai é músico. Geralmente, rapaz. É, um tcherno dos pais, né? Gésivã, e os ritmos? Qual é aquele que mais o público pede? Muito variado, né? O meu repertório é bem variado, assim, de músicas de Fábio Júnior, Roupa Nova, Flávio Venturini, Raimundo Fagner aqui, né? Do Ceará, Paulo Fassel, que eu canto muita coisa legal dos amigos também. Você falou Fábio Júnior e Fagner, Fagner. Então, do Fábio Júnior, qual é a música que você gosta de tocar? Caça e Caçador. Muito pedida na noite. E o Fagner? Fagner é Asa Partida, é o carro-chefe. Asa Partida? É. Vamos lá com Asa Partida? Vamos. Esta saudade, um cigarro, a luz acesa, e a noite posta sobre a mesa, em cada canto da casa. Asa Partida? Asa Partida e dor, gemindo o morto amor, tão longe vai, tão longe vou, não vem sem rumo, é assim mesmo. Eu não queria a vida desse jeito, meu olho armando um bote sem futuro, fumaça. E continua o teu sorriso no meu peito, esta saudade, o cigarro, a luz acesa. E essa noite posta sobre a mesa, em cada canto da casa, asa Partida e dor, gemindo o morto amor, tão longe vai, tão longe vou. Esta saudade, o cigarro, a luz acesa, e a noite posta sobre a mesa, em cada canto da casa. Asa Partida e dor, gemindo o morto amor, tão longe vai, tão longe vou, não vem sem rumo, é assim mesmo. Eu não queria a vida desse jeito, meu olho armando um bote sem futuro, fumaça. E continua o teu sorriso no meu peito, esta saudade, o cigarro, a luz acesa, e essa noite posta sobre a mesa, Em cada canto da casa, asa Partida e dor, gemindo o morto amor, tão longe vai, tão longe vou. Esta saudade. O programa em T10 vai para um rápido intervalo, vamos curtir um pouquinho mais de Gésivã. Num cantinho, um violão, esse amor, uma canção, pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar, e ter tempo pra sonhar, da janela a vez, com o covado e o leitor, que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você, eu conheci o que é felicidade, meu amor. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você, eu conheci o que é felicidade, O que é felicidade, o que é felicidade, meu amor. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. O T10 está de volta, hoje falando sobre a venda e o uso seguro do gás de cozinha. Conversando comigo sobre o assunto, o promotor de justiça do DECOM, Ceará, João Galberto. Presidente do Sindicato dos Revendedores de Gás do Estado do Ceará, Francisco Luciano Queiroz Holanda. E o major Marcos Gomes, analista de projetos, de atividades técnicas do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará. Também está com a gente o cantor e tecladista, Gésivã Cardoso. Ainda existem muitos pontos de vendas irregulares, doutor João Galberto? Nós sabemos que é próprio do homem procurar facilidades. E essa atividade não está em fensa a isto. Mas o DECOM é exemplo no combate à clandestinidade. Fato reconhecido pelo próprio doutor Sérgio Bandeira de Mello, que é o presidente nacional do Sindicato das Destruidoras. Exemplo pela intolerância no combate à clandestinidade, ou tolerância zero. Mas ainda existe, mas é bem minimizado, né? Porque se você der uma volta para o Fortaleza, você não encontra mais o tijão de gás, como se encontrava há 10, 15 anos atrás, na calçada. Mas existem ainda outras atividades que estão sendo desenvolvidas ilegalmente, principalmente através de motoqueiros. Nós sabemos que o motoqueiro, para ele vender gás de cozinha, a placa do veículo tem que ser vermelha, né? Placa comercial, ele não pode ter uma placa particular e sair vendendo. Além do mais, a moto só pode vender gás de cozinha se for através do sidecar, né? Ou se tiver a carreta. Além do mais, ele tem que ter o curso especializado, porque ele está ali lidando com um produto que é perigoso. É, inclusive nós tivemos aqui um programa que nós fizemos com o presidente do Sindicato dos Motoqueiros, o juiz do trabalho, o doutor Rebonato, e também com uma representante da UAB. E foi falado muito sobre isso aí. Então, o que eu pergunto ao senhor é o seguinte, existe também, aqui em Fortaleza, no momento, motoqueiros contratados por revenda de gás irresponsável, essa revenda eu acho que é uma revenda de gás irresponsável, se você concorda comigo, presidente, que pegam esses motoqueiros sem nenhum vínculo empregativo, sem nada, e colocam na rua para vender gás, que se chama-se motoqueiros clandestinos. Motoqueiros piratas. Que pode chegar em uma casa de família, justamente fazer roubar. Por quê? Porque ele não tem vínculo empregatício com ninguém. E aí, como é que o DECOM vai agir para combater esses motoqueiros piratas, esses motoqueiros que têm o apoio da revenda irresponsável, que contratam um tipo de pessoas como esta? Bem, o DECOM, ele recebe qualquer tipo de denúncia, né? A denúncia, ela, ao ser recebida, ela é o informe, né? Quando checada, ela passa a ser a informação. Então, o DECOM parte com o quê? Para o combate à criatividade que é ilegal, que é clandestina. Então, se ele flagrar um motoqueiro de chinelo, ele sem capacete, a moto que não é uma moto placa vermelha, que é a comercial, então, esse motoqueiro, ele poderá vir a ser autuado e o botijão e a própria moto apreendido pelo DECOM. Para isso, a população, principalmente as revendas legalizadas, tem que ajudar, denunciando a DECOM. Será guardado o anonimato, ele poderá ligar para a fiscalização, 3452-4505, será anotado e será feita a fiscalização. Ou então, ele poderá entrar no site do DECOM, www.deconcon.se de ceará.gov.br, procurar o link, fale com o PROCON e fazer a denúncia. Será guardado o anonimato. E a revenda que está apoiando esse motoqueiro clandestino, porque o motoqueiro clandestino, ele só está existindo porque a revenda está entregando gás para ele vender. Como é que acontece com a revenda que está nutrindo, que está apoiando, vendendo gás a esse motoqueiro para ele vender nas ruas? Identificada a revenda, ela também será autuada, ou somente ela, porque o outro é um preposto dela. E nós sabemos que o comerciante é responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos. E a revenda poderá vir, inclusive, a ser interditada, cautelarmente, pelo DECOM. E além de ter que pagar uma multa, que vale de 600 reais a 9 milhões de reais. Além do mais... Eu acharia que devia ser 9 milhões de reais, porque um cara desse eu acho que não deveria participar desse mercado de revenda de gás. É isso mesmo, presidente. Presidente, eu queria ver sua opinião em relação a isso aí também. A nossa atividade é uma atividade que tem uma particularidade, talvez até a população, muitas pessoas desconheçam. Nós temos mais acesso à residência do que qualquer outro ramo de atividade. Nós adentramos em 95% das residências do Brasil. Isso vale até as aldeias de índio. A energia elétrica não tem essa participação. Então, a revenda de GLP tem uma responsabilidade a mais. Além de trabalharmos com o produto, que é o gás, que é periculoso, tem também a questão de entrar numa residência, na intimidade de uma casa, que é a cozinha. Instalamos o gás, trocamos quando dá defeito. Isso tudo dentro da intimidade e a população, a cada dia que passa, precisa de um item primordial chamado segurança. Não só quanto à questão do produto, mas a segurança das pessoas. E não está adentrando numa residência, qualquer pessoa sem saber de onde é. Porque as revendas que trabalham dentro da legalidade total, os veículos são nominados da revenda, todos os seus veículos são padronizados, seus funcionários totalmente fardados, o telefone é próprio das revendas. Aí não tem essa história de ligar para o seu Manel, o seu Antônio. A dona de casa já começava, é para desconfiar a partir desse momento. Pega um imã de geladeira, aí está lá, Zé do Gás. Senhores, não tem nenhuma revenda no estado do Ceará com o nome Zé do Gás. Nenhum CNPJ representa esse nome. Antônio do Gás, Chico do Gás, Manel do Gás. E ainda tem um detalhe, quem vai se responsabilizar por algum problema que haja dentro de casa, ela comprando de um revendedor... De um clandestino. Do clandestino. Quer dizer, não existe responsável, né? E fica até difícil identificar nesse momento. Eu gostaria de acrescentar que lei estadual dá competência ao senhor secretário da Fazenda para cancelar a inscrição estadual de qualquer revenda que vier a ser flagrada, ser punida com qualquer ato ilegal no que concerne a revenda de GLP. Então, o DECOM, sempre quando julga o processo, ele manda ao secretário da Fazenda um ofício comunicando a ocorrência, a fim de que ele aplique a legislação. A lei estadual, que diz que o secretário da Fazenda deve cancelar a inscrição. Presidente Luciano, presidente do sindicato dos revendedores de gás do estado do Ceará. E aí, presidente, a bola agora está com você. O doutor Luciano, o doutor João Galberto, acabou de dizer o que vai acontecer com esse tipo de revenda que está agindo de uma maneira negativa para o comércio do gás. Eu queria saber o que providências o sindicato poderá tomar para tirar esse revendedor que está prejudicando, atrapalhando a venda do gás. Meu amigo Olavo, o sindicato, desde a sua fundação, sempre fez o primordial, o seu papel institucional. Então, nós promovemos reuniões constantemente, em determinadas palestras, para informar cada vez mais, para a revenda, amanhã não vim dizer que não sabia. E toda denúncia que chega ao sindicato, o setor do jurídico do sindicato, faz o relatório bem bonitinho e encaminha para os órgãos competentes, no caso do estado do Ceará, para o Ministério Público da Econ. Então, todas as denúncias são encaminhadas, desde que chegue ao sindicato. Porque o nosso papel é defender a classe. Mas defender a classe... Daqui as que trabalham, correto. Direito. Os que não, o nosso espaço sempre está aberto para cada vez mais aumentarmos o grupo. Recentemente, esse ano, já tivemos em Juazeiro, porque nós estamos já indo ao interior. E semana passada, tivemos em Itapipoca, com todo aquele revendedor da região, já divulgando a legislação, a informação aos seus associados ou não associados, para melhorar e combater sem dor. Porque uma coisa é o revendedor mudar seus procedimentos, através de palestras, de conversas, divulgações. E outra é mudar suas práticas, depois que o doutor João Galberto chegar lá. Inclusive, o seguinte, é um problema seríssimo, doutor João Galberto. Seríssimo. Porque, inclusive, eu que trabalho... Eu estou me dizendo como se eu fosse um vendedor de gás. Por exemplo, eu como vendedor de gás, que trabalho correto, está entendendo? Eu vou perder para essa revenda, porque ele chega lá, já que ele não paga motoqueiro, já que ele não paga, por exemplo, fundo de garantia, não paga as obrigações que ele tem com o físico e com tudo, né? Então, automaticamente, ele vai ter condições de vender um gás muito mais barato do que a minha revenda, na verdade. Então, automaticamente, essa revenda está tirando proveito disso, de uma maneira que eu acho absurda. Presidente, na próxima entrevista aqui no Entre Ideias, eu posso ver o posicionamento do sindicato em relação a esse clandestino? Posso cobrar? Pode. Qual a importância de comprar o gás de uma revendedora autorizada? Primeiro item. Na revenda autorizada, você tem a certeza que está adquirindo um produto com 13 quilos. Que o consumidor está pagando pela quantidade correta de gás. Segundo, saber quem está adentrando na sua residência. Porque o funcionário é a foto da sua empresa. Isso. Então, quando o seu funcionário adentra numa residência, nesse momento está entrando o Olavo. Então, o consumidor, o seu cliente, sabe da origem do produto. Recentemente, foi pego numa blitz, uma moto roubada. Essa moto foi roubada no bairro do Zé Walter. Na semana seguinte, a moto era preta. Essa moto foi presa numa blitz, pintada, com cores de revenda de gás. Foi preso a moto, foi preso o motoqueiro, que era pirata. Motoqueiro pirata. Motoqueiro pirata. E a revenda parece que pegou uns probleminhas também. Bem feito. É, realmente tem que ter, né? Aí, olha só. Um cara andando num veículo roubado. Qual é o primeiro sinal? Qual é a segurança do consumidor? Uma pessoa desconhecida entrando na sua casa, pondo em risco tudo seu. Porque tem um linguajar bem comum chamado filmou, né? O cara tá filmando a sua residência. Então, entra uma pessoa dessa na sua casa, filma tudo no linguajar deles. Depois volta. E aí? E agora eu converso com o Jezivan. Jezivan, algum trabalho gravado, algum projeto pra esse ano? Eu, alguns anos atrás, gravei um CD com algumas canções que marcaram época, chamado Puro Bom Gosto. Que foi músicas do Dalton, Flávio Venturini. Eu fiz uma mistura, assim, de cantores dos anos 80 com cantores atuais. Richie, tem Flávio Venturini, Jorge Vecilo. Fiz uma mistura bem legal que resultou nesse trabalho. E o pessoal tem gostado muito. Todo músico gosta de compor. Você é compositor? Não, não. Nunca... Nunca me atrivi, não. Gostaria que você tocasse e cantasse pro nosso grande público um pupurri. Pronto, agora. Daquelas músicas mais pedidas pelo público. Na hora. Você pintou como um sonho E fui atrás com tudo Se os sons são coisas do amor Acredito que estou vivendo em outro mundo Como é que eu posso dizer não Fungindo paraíso Você me faz o que sou Caça e caçador E se um grande prazer Rola pelo ar Brilhante como uma estrela Leve louco sem pressa de acabar Gente, nem pensa na hora Mas de noitinha sim O amor não tem que ser uma história Um princípio Nem o fim Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Teu jeito todo especial de ser Fico louco com você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Se eu sinto com você Meu pensamento voa de encontro ao seu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu dancei Quantas vezes que eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero em fundo Lá na emoção Do cheio do coração Saltar comigo alto E todo mundo vê Quero só você Enrosco o meu pescoço Dá um beijo No meu queixo e gemia Que um dia Tá nascendo e me chamando Pra curtir com ele Adoro esse sorriso bom Tua cara de assustada Enrosco o meu pescoço E não queira mais pensar em nada Encoça teu duvido Em minha boca Que eu te boto Tonta Desliza tua mão No meu cabelo E aperta minha nuca Adoro esse sorriso bom E adoro a cara de assustada Enrosco o meu pescoço E não queira mais pensar em nada Vence nada Vence nada O programa IT10 vai para um rápido intervalo E voltamos já já Mas antes A gente pede um pouquinho mais Gésivan Chega de fingir Eu não tenho nada A esconder Agora é pra valer Acho que em houver Eu não tô nem aí Eu não tô nem aqui Porque dizem Eu quero ser feliz Em viver pra ti Pode me abraçar sem medo Pode encostar tua mão na minha Meu amor Deixa o tempo se arrastar Sem fim Meu amor Não há mal nem o gostar Assim Ó meu bem Acredite no final Feliz Meu amor Meu amor Chega de fingir Eu não tenho nada a esconder Agora é pra valer Acho que em houver Não tô nem aí Eu não tô nem aqui Porque dizem Eu quero ser feliz Em viver pra ti Pode me abraçar sem medo Pode encostar tua mão na minha Meu amor Deixa o tempo se arrastar Sem fim Meu amor Não há mal nem o gostar Assim Ó meu bem Acredite no final Feliz Meu amor Meu amor Óticas Boris Especialista em óculos de grau Óticas Boris Especialista em óculos de grau Último bloco do Entre Ideias Hoje falando sobre a venda ilegal do gás de cozinha Aqui no estado E sobre os cuidados que nós devemos ter No transporte e armazenamento do botijão O que o consumidor deve fazer Quando o botijão estiver vazando? Se utiliza um sabão líquido Para cometer a gente Tem que verificar se realmente onde é que é o vazamento Se é na conexão Se é no resisto Se é na tubulação Na conexão com o próprio fogão No próprio vasilhame No botijão Então se verifica E se toma logo uma medida de segurança Que é tentar Ventilar o local Não acionar os interruptores Se a luz estiver acesa Observar bem Deixar do jeito que está E tentar ventilar Se der para transportar o botijão De forma segura Poderá fazer para uma área ventilada Se for próximo ao Um jardim Um quintal Que tenha ventilado Para que esse gás Não se acumule dentro da residência O perigo é que se o gás Se acumular dentro da residência Um simples apertar de acionamento Da luz elétrica Do interruptor Poderá provocar uma explosão Isso é uma explosão Com velocidade grande Que poderá Já tivemos várias ocorrências Não só aqui no Ceará Mas em todo o Brasil Em decorrência De uma explosão Provocada pelo vazamento Quais as principais causas De acidentes Que vocês identificam? A instalação do gás Ela tem que ser bem feita Ser na residência No restaurante No condomínio multifamiliar Então ela tem que ser bem feita O GLP, por exemplo O vasilhame Ele não pode ficar dentro da residência Esse é um questionamento Que se você for procurar Aqui no estado de Ceará Todo mundo utiliza Dentro da residência Então ele tem que ser fora Numa centralzinha específica Mesmo o P13 Ele tem que estar fora Numa central específica E com relação aos restaurantes E esses prédios multifamiliares Que utilizam O GLP e a granel Eles não podem mais Utilizar o P13 Não é isso? É, depende muito do consumo Se eu vou Aumentou minha demanda de consumo Eu vou precisar De um vasilhame Que tenha maior quantidade de gás Então parte aí Vai partir para um P45 Ou um P190 Que é um vasilhame Que ele é abastecido Ele é granel Ele é abastecido A partir do P190 Então tem que ter A condição de segurança Então para isso aí Tem que ter um profissional Responsável Pela instalação Um projeto específico De gás Onde essa tubulação de gás Ela deverá ser de cobre Certo? Aqui no Ceará A gente só permite Pela nossa legislação Que seja de cobre E ela tem parâmetros De segurança Como distanciamento Para edificação Distanciamento para lixeiras Distanciamento para redes elétricas Então tudo tem um parâmetro De segurança Para se acontecer O abastecimento No caso de Um vasilhame Já de grande quantidade De um P190 Que é a granel E Também No abastecimento dele Também é importante O veículo vai Abastecer Tem um distanciamento De segurança mínimo Que tem que ser feito No abastecimento Tem que isolar a área Então são várias medidas Que a nossa legislação Contempla A nossa norma técnica 07 Que é sobre manipulação E armazenamento De GLP Ela aborda todos esses assuntos Informando também Que o GLP A gente está falando Muita coisa aqui Sobre GLP Mas ele Ele é também Essencial Como a energia Elétrica Água Então Ele tem Ele é um gás É um produto Perigoso Mas que se ele for Bem acondicionado Bem Tiver a preocupação No transporte Tiver a preocupação Do revendedor Do distribuidor Da De quem utiliza o gás De forma segura Aí não vai ter problema nenhum Com o gás Luciano As revendas Estão tendo Alguma dificuldade Para tirar O alvará Com a evolução E o crescimento Residencial Dentro de Fortaleza Então existe Certas Leis Que estão Dificultando A abertura De revendas Uma delas São a parte Da prefeitura Para a prefeitura Municipal Como também Do órgão De licença Ambiental Que eles estão Hoje cumprindo Realmente O que dita A legislação Tem leis Até quanto A questão Do tamanho Que a revenda Pode ter De armazenamento Como também O distanciamento De uma revenda Para outra Porque não Não adianta Você colocar Uma mutuada De revendas Sem E Na verdade Uma mutuada De revenda Muito próxima Você O major Até me corre Se eu estiver errado Você está Colocando a população No alto risco Uma grande Concentração De GLP E uma pequena Região Espaço Demográfico Ali Então com a evolução E o crescimento Das residências Está se Impondo mais Critérios Para que você Possa abrir Uma revenda Quer dizer que Agora não está Aquela facilidade Toda Que a gente Chegar na prefeitura E tudo Para conseguir o alvaro Era rapidinho É tanto que A própria corporação Dos bombeiros Hoje Ela é mais rigorosa Na certificação Vai abrir uma revenda São vários critérios Que eles estão Hoje cobrando Pela questão Da segurança Porque como o ditado Do homem A prevenção É o melhor de todos É o melhor de todos Mas o marco Quer dizer que Quando a pessoa Vai tirar o alvará Tem que primeiro Tirar o corpo De bombeiros Para justamente Dizer que o local É propício para a venda E uso do gás O primeiro lugar Que vai procurar É no curso de bombeiro Porque A gente vai Dispor das Nossas normas De segurança Então para se começar Qualquer tipo de negócio Tem que ter segurança Então para a revenda Também de GLP Para quem quer Se legalizar Tem que ter segurança Então a gente Cobra a questão Não é a questão Dos armazenamentos A questão Se a revenda Possui extintor Se possui Distanciamento De seguranças Normas mínimas Que são exigidas Conforme a capacidade De armazenamento Quanto maior a capacidade De armazenamento Mais rígida Fica a segurança Como escolheu O botijão Qual a aparência Que deve ter o botijão Porque às vezes O botijão está Enferrujado Ele não deve Estar em mau Estado de conservação Amassado Enferrujado De forma nenhuma Sem Identificação O lacre O lacre da empresa Lacre da empresa Tem que estar com esses requisitos básicos Eu gostaria que vocês fizessem As suas considerações finais Agradeço A oportunidade De divulgar o trabalho Do nosso DECOM Que é o Procon Estudadual Ceará E dizer Que é uma satisfação Porque nós estamos aqui Com O poder público O DECOM Que é o Ministério Público O Corvo Bombeiro Aliado A própria atividade privada Sindicato No combate à clarestinidade Luciano, presidente Agradecer Entre 10 Como sempre A oportunidade De nós divulgarmos Nosso trabalho E alertar Os revendedores Que busquem A profissionalização E trabalhar Dentro da legalidade Agradecer A parceria Fenomenal Do Ministério Público E do DECOM Através de seus promotores Como também A corporação Que sempre nos apoia Major Marcos Gomes Gostaria de agradecer O telefone Corjo de Bombeiros 193 O telefone Que salva Mais uma vez Nós estamos aqui Para dar Essas dicas De segurança E foi Acho que foi Muito proveitoso Para a nossa População cearense Estar conhecendo Um pouco E também Estar Adquirindo O GLP De forma segura E instalando E utilizando De forma segura Nossa entrevista Vai ficando por aqui Eu gostaria de agradecer A todos pela presença E esclarecimentos Promotor de justiça Do DECOM Ceará João Galberto Presidente do sindicato Os revendedores de gás Do estado do Ceará Francisco Luciano Queiroz Holanda Obrigado também Ao major Marcos Gomes Analista de projetos De atividade técnicas Do corpo de bombeiros Do estado do Ceará Gessivan Obrigado Pela sua presença Gostaria que você Deixasse O seu contato O telefone é 85 O código de área É 8884 2420 E facebook Gessivan Cardoso E E no youtube Também tem alguns vídeos Com algumas Apresentações minhas Gostaria de agradecer Também a você Olavo Obrigado pelo convite É uma honra A você que está em casa Obrigado pela sua audiência Até a próxima semana Se assim Deus permitir Não esqueça Gostaria de ver Algum tema Sendo debatido Aqui no Entre Ideias Mande sua sugestão Para o e-mail Entre IdeiasTV Arroba Hotmail.com Se preferir Liga no DDD 85 Para 9749 1799 Participe E se você quiser Rever esta entrevista É só acessar A nossa página No facebook Entre IdeiasTV Seará Até o nosso Próximo encontro E fiquem Com Gessivan Esse seu olhar Quando encontra o meu Fala de uma coisa Que eu não posso acreditar Doce é sonhar É pensar Que você Gosta de mim Como eu de você Mas a ilusão Logo se desfaz Dói no coração De quem amou Amou demais Ah Se eu pudesse Entender O que dizem Os seus olhos O que dizem Os seus olhos O que dizem Os seus olhos